patrimônio, o que a gente entende como patrimônio... O negócio dá um susto, não é? Como coloca para gravar, parece que está falando aqui no pé do ouvido. Vai falar sobre a noção de patrimônio material, o que a gente entende como cultura tradicional popular e o que a gente entende como povos e comunidades tradicionais. Está bom? O Luís tem muita experiência nesse campo, no campo do patrimônio material, além de trabalhar na Secult, já tem uma longa experiência de pesquisa também em outros órgãos, na universidade, inclusive, mestre em ciências sociais também. Tem uma longa experiência, tem muito para contribuir conosco. Está bom? A palavra está contigo, Luís. Obrigado, Luís. Falou, Iolo. Obrigado a você por ter enchido a bola. A gente vai tentar fazer o melhor aqui, dentro das nossas possibilidades. Boa tarde a todas e todos. Bom, aí, o que já me apresentou? Eu sou o Luís Henrique, sou gestor aqui de Memória e Patrimônio, aqui na Secult. Tenho desenvolvido pesquisas, principalmente na área de territórios quilombolas, na área de identidade, cultura. E hoje eu vou falar aqui para vocês nada de novo. Vou falar para vocês o que vocês vivem, o que vocês trabalham, que é trabalhar com a cultura. Eu só vou colocar na forma de conceitos tudo aquilo que vocês já experienciaram, viveram, vivem e trabalham. Entendeu? Eu tentei fazer um roteirozinho, mas não sei se vai sair da melhor forma possível. Aí sim, aí, se alguém já quiser iniciar fazendo alguma pergunta, para a gente ir dialogando. Maria da Penha levantou a mão ali. Quer fazer algum comentário? Maria? Maria? Eu acho que é só para oferecer água para a gente ali. Então tá, vamos lá. Vou começar com um conceito de cultura. Por favor. Eu coloquei que serão conceitos gerais, que envolvem a cultura como um todo. É... Então, eu gosto muito de trabalhar com o intelectual chamado Gertz, Clifford Gertz, que trabalha a cultura num campo social e antropológico, onde ele entende que a cultura é parte do que nós somos. Nela está o que regula a nossa convivência e a nossa comunicação em sociedade. Em outras palavras, né? A cultura seria essa feia de significados tecida pelo homem e que orienta a nossa existência humana. Trata-se de um sistema de símbolos que interage com os sistemas de símbolos de cada indivíduo numa interação recícita. E é justamente isso. A cultura é tudo isso que a gente vive. Toda a nossa... O que a gente chama de costumes, né? A forma de educação, a forma de religião, né? A forma de interagir com o outro. Como fomos educados, né? A interagir dentro do grupo social que a gente está. Isso é a cultura. E para cada um tem um significado e um significado como um todo que gera essa harmonia. Então, eu vou conceituar a cultura em dois eixos, né? Que a gente vai trabalhar aqui. Que há a cultura popular e popular e tradicional ou cultura popular tradicional. Por quê? Porque existem outras culturas. Tem a cultura mais... Como é que eu diria? De massa, né? Que é carnaval, festa de... Tudo que mexe com um grande aglomerado de gente pode ser uma cultura de massa, né? E tem as culturas mais eruditas, né? Mas, no nosso caso aqui, a gente vai falar sobre cultura popular tradicional. E aí eu conceituei, que eu tentei conceituar, né? O que é popular, né? Popular é o costume de uma sociedade ou região na qual a população pratica constantemente e de forma ativa através de diferentes manifestações como dança, teatro, arte, literatura, folclore, folguedo, gastronomia, música, etc. Ou seja, é quase tudo aquilo que a gente conhece, né? Que a gente vivicia nas nossas comunidades. e tradicional, tradicional aqui no sentido mais etnológico da palavra, né? No dizer que é através do tempo, né? Significando ser uma prática simbólica e constantemente reiterada, transformada e atualizada, que faz manter entre seus praticantes um vínculo de presente com o passado. Em outras palavras, o tradicional é aquilo que tem significado para a gente que é transferido de um tempo, como está, assim, bastante para trás, né? e que chega até nós hoje, mas de uma forma que a gente ressignifica esse sentido, né? Dani, por favor. Ouvir alguém? Tem o microfone aberto aí. Quer fazer alguma pergunta? Acho que foi sem querer. Foi sem querer. Então, assim, o tradicional é justamente essa coisa de que vem de longe e chega até a gente, né? Mas que chega com o mesmo significado que existia ao tempo passado, né? e é mantido e transferido ou transmitido para as novas gerações. Então, assim, a cultura com o tempo ela foi sendo valorizada, né? E a gente chega hoje no que a gente chama de patrimônio, né? E a gente vai ver que nós temos uma série de patrimônios. Então, a cultura ela vem ser um patrimônio. Eu coloquei aqui mais ou menos aonde vem a palavra patrimônio, né? Para a gente ter uma noção de que realmente é um significado de herança, né? Então, o patrimônio vem da palavra pater que significa pai e tem origem latim. Patrimônio é o que o pai deixa para o seu filho. Assim, a palavra patrimônio passou a ser usada quando nos referimos aos bens ou riquezas de uma pessoa, de uma família, de uma empresa. E aí, como eu falei, a gente tem uma série de patrimônios, né? Aí a gente tem patrimônio econômico, financeiro, imobiliário, econômico, financeiro de uma empresa, de um país, de uma família, de um indivíduo. E o patrimônio cultural, né? É esse que a gente vai tentar abordar, né? Que é arquitetônico, artístico, etnográfico, genético, material, é imaterial ou também intangível. Depois a gente vai explicar melhor o que é material e intangível. O patrimônio cultural é um conjunto de bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto material quanto imaterial, intangível, que, reconhecido de acordo com a sua ancestralidade, importância histórica e cultural de uma região, país, localidade ou comunidade, adquire um valor único de durabilidade, representatividade simbólica e material. Aí nós temos os patrimônios que são valorizados, né? A nível de humanidade como um todo e patrimônios locais ou nacionais. O patrimônio de humanidade, assim, conceituado pela Unesco, é uma região área denominada sítio ou práticas, costumes e rituais que venha a ser considerada pela comunidade científica devido a sua singularidade e relevância de inigualável e fundamental importância para a humanidade devido ao seu valor histórico, arqueológico, natural, ambiental ou um conjunto de fatores. A gente aqui no Brasil a gente tem vários monumentos, principalmente monumentos que a gente chama de pedra e calco, que são igrejas, são construções antigas, né, que elas se tornaram aí até mesmo a cidade, a cidade ouro preto é um patrimônio hoje da humanidade, né? e a gente tem para o imaterial a capoeira, a roda de capoeira e os mestres de capoeira e, se eu não me engano, também o frevo foi reconhecido pouco tempo agora no ano passado também como patrimônio material da humanidade. Essa ideia de preservar um patrimônio ou conceituá-lo como um patrimônio de humanidade partiu de um evento que suscitou especialmente uma preocupação internacional foi a decisão da construção de uma grande represa de Aswan no Egito com a qual a sua a sua a sua a represa, né? Quando fosse fazer inundação ia inundar o vale que se encontrava o templo de Abu Sibel que é um tesouro da antiga civilização egípcia e isso em 1959 então a a partir desse acontecimento ela formulou pensou formulou a campanha e hoje a gente entende e deu essa luz do patrimônio material universal e aí como falei a gente tem os patrimônios universais a gente tem os locais e nacionais nacionais locais então sempre o pensamento de se criar patrimônio surgiram de necessidade de preservação então a ideia de patrimônio material surge durante a revolução francesa com o objetivo de proteger da rapina dos roubos dos saques repridações destruições fossem móveis e obras de arte que antes pertenciam ao clero e à nobreza que foram transformados em propriedade de Estado então o Estado preocupado em perder esse bem os castelos as relíquias que tinham dentro dos castelos para que não fossem roubados então criou-se a política de patrimônio nacional o objetivo segundo a historiadora Santa Ana é apoiada no saber do erudito e na vontade daqueles que mesmo não sendo aristocratas não teriam ver tais riquezas e obras de arte destruídas a noção de patrimônio nacional nasce de um embate de forças apelando a um sentimento nacional e atendendo a uma convivência econômica uma conveniência econômica foi aquilo que eu falei cria-se a ideia do pertencimento que aquilo é da nação aquilo é do estado aquilo é do povo e ele tem que ser preservado isso chama-se patrimônio nesse caso patrimônio material aí a gente tem algumas instâncias que protegem criam permitem que se criem políticas e fomentem políticas de proteção aos patrimônios materiais o artigo 216 da constituição brasileira conceitua patrimônio cultural como sendo um dos bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira que diferentes grupos da sociedade brasileira índios afrodescendentes italianos europeus como uma forma geral todos esses têm o seu conjunto de bens que podem ser tomados individualmente ou em conjunto para que possam ser preservados de bens e aí conceituando a gente tem o patrimônio cultural a gente tem o patrimônio de natureza materiais e natureza imateriais e ainda tem o patrimônio natural o patrimônio material formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza arqueológico paisagístico etnográfico histórico de belas artes e das artes aplicadas eles se dividem em bens imóveis e bens individuais os bens imóveis são núcleos urbanos sítios arqueológicos e paisagísticos os bens individuais imóveis são coleções arqueológicas arceum museológicos documentos biográficos arquivísticos vídeo gráficos fotografias e cinematografia também todo esse conjunto que a gente pode fazer coleção pode valorizar e proteger patrimônio cultural e material são as práticas representações expressões conhecimentos e técnicas junto com instrumentos objetos artefatos e lugares culturais que lhes são associados e as comunidades os grupos em alguns casos os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural também são patrimônio materiais que transmitem de geração em geração e constantemente recriado pela comunidade e dos grupos em função de seu ambiente de suas interações com a natureza e de sua história gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana o patrimônio material o patrimônio natural compreende áreas de importância preservacionistas históricas pelas cênicas enfim áreas que transmitem a população um importante uma importância do ambiente natural para que nos lembremos quem somos o que fazemos e de onde viemos e por consequência como seremos depois eu vou dar exemplo de todos esses bem-estar como eu falei vai ser bastante conceito depois a gente pode dialogar da melhor forma que vocês quiserem tirar dúvidas questionarem entendeu e aí nós vamos entrar praticamente agora nas primeiras políticas de preservação que são os instrumentos de proteção dos bens culturais existem dois instrumentos que são os tombos e os registros eu vou explicar o que é tombos e registros patrimônio tombado para a gente ter a noção são os que a gente considera pedra e cal que são igrejas fortes pontes chafariz prédios reconjuntos urbanos representativos de um estilo arquitetônico específico aí eu coloquei aqui porto São Mateus mas aqui no Estado a gente tem mais né o que difere assim o tombamento é para bens que a gente chama bens materiais ou pedra e cal né que são aqueles bens imóveis que não que não saem do lugar né e os registros são para os bens imateriais qual é a diferença de um do outro se você tombar se você tombar um a folia de reis por exemplo a folia de reis do mestre reginaldo foi tombada o tombamento significa o seguinte ela a partir daquele momento daquele reconhecimento de tombamento ela não poderá sofrer nenhuma alteração se se um próximo mestre futuro mestre falar olha a minha folia não vai ter mais o pandeiro aí então ela perde esse conceito de tombamento então por isso que o registro você registra o bem imaterial naquele momento como ele está como ele é mutável mutável no sentido de estar se ressignificando de estar se revalorizando então a gente não pode petrificar um bem imóvel ou intangível né com isso eu já expliquei o ácido de baixo enquanto políticas de proteção a gente entra nos programas de salvaguarda do patrimônio material a política de salvaguarda engloba ações de identificação reconhecimento apoio e fomento a bens culturais e materiais da comunidade do grupo salvaguarda nesse sentido só serve para patrimônios materiais então patrimônios material são outro tipo de política então a partir da salvaguarda entende-se que é um conjunto de medidas que visam garantir a visibilidade do patrimônio cultural e material tais como a identificação documentação investigação proteção valorização promoção transmissão e revitalização desse patrimônio a nível federal né nós temos o decreto 351 351 de 2014 4 de agosto de 2000 é esse decreto ele institui o registro de bens culturais de natureza material que constitui patrimônio cultural brasileiro e cria aí sim o mais importante o programa nacional de patrimônio material e da outras providências né dentro desse plano né salvaguarda ele cria os livros de registro né que são os livros de registro os saberes onde são escritos os conhecimentos o modo de fazer enraizado e cotidiano das comunidades o livro de registro das celebrações onde são escritos ritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva no trabalho da religiosidade do enfrentamento e de outras práticas da vida social livros de registro da forma de expressão onde serão escritos manifestações literárias músicas clássicas cênicas e lúdicas livros de registro de lugares onde serão escritos mercados feiras santuários praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas a nível estadual nós temos a lei de 12 de julho 12 de julho de 2000 e aí a nossa lei ela é mais nova do que o decreto federal mais nova não desculpa mais velha entendeu ela saiu antes do decreto federal tanto é que na época não se pensou quando se fizeram a lei estadual no livro de lugares ficou faltando que a gente está aí batalhando pra ver se a gente consegue incluir então a lei estadual do patrimônio material é a lei 6.237 através dela fica criado registro de bens culturais de natureza e material como instrumento de acotelamento e institui o programa estadual de identificação referenciamento de bens culturais e de natureza e material por intermédio dessa dessa lei é que a gente conseguiu já registrar o combo como patrimônio e material eu no livro das expressões e aí tá o que a lei diz o que a lei estadual diz entende-se por bens culturais de natureza e material a criação que manda de uma comunidade cultural fundada na tradição manifestadas por indivíduos ou grupos de indivíduos como expressões de sua identidade cultural e social entende-se por comunidade cultural grupos sociais circunscritos culturalmente para efeito dessa lei torna-se a tradição o seu sentido ideológico que a gente já falou de dizer através do tempo verificando práticas rituais e simbólicas que são constantemente reiteradas transformadas e atualizadas mantendo para o grupo um vínculo de presença com o seu passado se tem uma questão aqui então aí a gente vai tentar falar um pouco agora do que são patrimônios capixabas enquanto patrimônios capixabas a gente tem os sítios históricos nós temos bens imóveis tombados isoladamente e nós temos bens naturais como sítio histórico nós temos o porto de São Mateus temos Santa Leopoldina temos São Pedro Itapapuana temos Muqui e temos Itapina e estamos em final agora de análise e aprovação do novo sítio que é o sítio de Santa Tereza está quase tudo tudo certo acho que mais alguns meses mais algumas conversas a gente terá mais um sítio que é o sítio de Santa Tereza bens de imóveis tombados isoladamente só para vocês terem uma ideia por exemplo até agora nós falamos dos sítios que são conjuntos de casa conjuntos de rua e tal agora são os bens isolados vamos lá por exemplo o palácio das águias Marataís é só ele num conjunto imenso de urbano mas só ele foi tombado então ele é individual entendeu também tem aqui a casa dos ambas que eu trouxe como exemplo para a gente ter uma noção do que é muito embora Santa Tereza mas um futuro bem próximo será um sítio como um todo mas a casa dos ambas já é algum tempo já desde desde acho que de 86 87 ele já é patrimônio já entendeu agora por que é importante estar trazendo esse material assim para a gente ter uma noção geral do que a gente pode pensar enquanto patrimônio nas nossas comunidades nos nossos municípios embora que a gente está trabalhando enquanto patrimônio material né mas a gente tem uma gama de outros bens não só né os patrimônios materiais aí eu trouxe como exemplo aqui os paisagísticos a duna de Itaúnas entendeu e aí eu coloquei que os patrimônios imateriais brasileiros do Espírito Santo patrimônio materiais já são quase uns uns 40 se eu não me engano que o o IPHAN já reconheceu a nível nacional mas a nível de Estado Espírito Santo a gente só tem quatro por enquanto né que é o ofício das paneleiras a roda de capoeira o jombos e cachambus e a nível de Estado a gente tem o Congo aí eu ilustrei aqui as 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 formas né mais mais conhecidas do Congo além além das apresentações das suas bandas e suas festas no final de ano né na festa de São Sebastião de São Benedito e às vezes São Sebastião aí eu coloquei destaquei aqui né o encontro o encontro nacional das bandas de Congo que acontece em Regência durante a festa do Caboclo Bernardo eu faço e o Carnaval de Congo de Máscara de Roda d'Água que acontece é junto com a festa da Penha não junto com a festa da Penha porque a festa da Penha lá em Vila Velha né e o Carnaval de Congo acontece de Roda d'Água mas é na mesma segunda-feira da festa né tanto é que as bandas algumas vão à festa da Penha e de lá pegam o ônibus fretam o ônibus e vão para a Roda d'Água aí nós temos aqui para exemplificar né alguns bens imateriais da cultura popular do Estado do Santo aí eu listei aqui se eu não conseguir listar todos eu listei bastantes né que são que começa com o Ticumbi de São Benedito e o Ticumbi de São Benedito é a gente está num processo de fazer levantamento de dados né já conseguimos fazer uma pesquisa bem robusta para montar um dossiê e pedir é o reconhecimento tanto estadual do Ticumbi como fazer é junto ao IFAM também um reconhecimento nacional né deixa eu voltar lá no do Congo eu esqueci de dar uma informação que pra gente aqui é muito importante o Congo ele foi reconhecido em 2014 e agora que a gente está conseguindo produzir o dossiê do Congo do Estado Escrito Santo o IFAM ele já fez uma produção recente né do Congo a nível de estudos do IFAM e a gente vai lançar também a gente está pretendendo lançar antes de de julho né o o dossiê uma forma de livro bem ilustrado bem escrito né pra fechar esse reconhecimento dessa patrimonialização do Congo tá aí não sei se todos já ouviram dizer do alardo que é uma expressão que acontece também lá em Itaúnas é uma festa né de São Sebastião que acontece todos os anos é o rei de bois assim conhecido o rei de bois conhecido na região norte do Estado é mais mais na na região que a gente chama de Sapê do Norte que compreende de de Linhares praticamente até divisa com a Bahia então a folia de reis que acontece em vários municípios e o encontro de folia de reis que acontece em Muqui numa uma patrimonialização ou num reconhecimento você tanto pode reconhecer o trabalho em caso das folias como foi reconhecido o combo o trabalho das bandas de combo como você pode reconhecer individualmente em caso de festas o encontro nacional de folias como pode reconhecer o carnaval de máscara de combo entendeu são expressões embora com o mesmo cunho religioso mas são expressões diferentes que pode ter mais de uma de uma de um reconhecimento pode estar escrito em dois livros a festa e o e a e a expressão em si a expressão em si no livro de expressões e a festa no livro de festas entendeu as pastorinhas que acontecem também lá em Conceição da Barra pelo menos eu só conheço de lá se se algum município tem as festas das pastorinhas é informa pra gente pra gente poder atualizar Rio Novo do Sul Luiz Rio Novo do Sul tem isso é o outro grupo que tem lá só tem dois tá é o terno de reis deu se eu não me engano também é de Santa Tereza alguma daquela região ali que não tem palhaço não tem palhaço não tem a banda é uma banda mais menos não sei se assim eu diria menos barulhenta não sei se seria o caso é um é um negócio mais mais cadenciado o terno né a charola de São Sebastião lá de principalmente Cachoeiro né aquela região de Berdão ali Bate Flecha Bate Flecha é tem Cachoeiro tem Alfredo Chaves se eu não me engano tem Mineiro Pau Quadrilhas tem vários vários municípios em vários lugares de várias formas o Boi Pintadinho o Boi Pintadinho é um outro exemplo de 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 tanto pode ser reconhecido como a brincadeira em si do Boi né os grupos de Boi como tem o Carnaval do Boi Carnaval folclórico do Boi lá em Mucuí que é onde reúne todos os bois durante o Carnaval né inclusive é mais interessante o Carnaval de Boi lá em Mucuí do que do que propriamente os blocos de de Carnaval leito que tem lá é muito divertido Carnaval folclórico do Boi aí expressões do Boi em vários lugares né como falei tem Coporanga do Boi já Juraba né uma outra expressão pouco conhecida né ou pouco divulgada que é o Jaguará né ele tem em Anchieta e Alfredo Chaves Jaguará aí vem as danças típicas né a dança sariana alemã holandesa italiana colonesa pomerana portuguesa e aí eu nesse quadro aqui de apresentações né dos materiais capixabas né eu coloco o seguinte né que as práticas estruturais populares tradicionais do estado espirito santo não se limitam aos exemplos aqui expostos há uma infinidade de fazeres saberes tradicionais contidos na cultura popular os conhecimentos perpassam áreas de artesanato como tambores casaca pandeiros guribais boi pintadinho jaguará máscara de pongo do palhaço de folia do vaqueiro de rei de boi e vários outros da produção de farinha oi alguma pergunta produção de farinha e osso derivado da mandioca né da culinária da muqueca do brote da polenta da costura dos tipos dos trajes tipos e outros cada coletivo social cada comunidade tem um elemento cultural que é transmitido entre as gerações e que compõe o mosaico da entidade capixaba ou seja embora eu não não trouxe exemplos né nesse momento aqui para a gente ver mas com toda certeza cada município aí vai vai lembrar de que é nele consiste algum tipo de manifestação né de produção cultural e infelizmente a gente não citou aqui Alguém queria fazer alguma pergunta até onde a gente leu até agora Pergunta gente Professor qual as ações quais as ações qual o trabalho que a Secult tem desenvolvido para além dos editais né do Fund Cultura com relação a patrimônio né então é diretamente né do da onde eu estou que é a nossa gerência a gente só tem mesmo os editais da Fund Cultura entendeu é agora esse fundo a fundo é uma outra outra política que está sendo desenvolvida né nessas novas gestões entendeu mas a gente aceita aí sugestões a gente está pensando novas políticas porque o que eu sinto o que eu percebo é eu sou morador do município de São Mateus né onde a gente tem o sítio histórico porto e eu nem sei se tem alguém que dá essa marca representando a secretaria eu estou falando enquanto colaborador do município de montanha e prestador de serviço do município de ponto belo aqui especificamente no fundo a fundo mas a gente não consegue desenvolver ações e agora eu estou falando enquanto artista né dentro do sítio histórico porto do município porque o próprio município não tem instrumentos legais onde a gente venha conseguir utilizar ações formativas ainda que sejam de cunho de educação patrimonial ou ocupação desses espaços né e a realidade hoje que a gente percebe do sítio histórico porto de São Mateus sendo reconhecido e tombado né é uma realidade assim crítica caótica onde a gente vê a população de rua ocupando esses espaços né invadindo esses espaços colocando em risco inclusive muitos desses espaços né quando eles ateiam fogo dentro pra se aquecer mesmo por conta do frio né ou outras atividades que não tem vínculo algum com a cultura né é então assim eu faço essa pergunta mesmo a nível de de entender né quais são os artifícios que o Estado toma é enquanto responsável pra fazer o trabalho em conjunto com os municípios né porque a responsabilidade é claro ela não é somente do Estado né o município também precisa é tomar parte dessa responsabilidade onde boa parte é a responsabilidade dela na verdade e aí eu fiquei me perguntando nisso porque é se hoje né a gente tem um Fundo Cultura aí estabelecido por 10 anos de atuação a gente só tem os editais do Fundo Cultura quais as ações e quais caminhos a gente poderia tomar sabe é talvez a gente pensar é instrumentalizar junto aos municípios né essas ocupações que hoje são bem comuns né na grande de São Paulo no estado do Rio onde esses espaços são ocupados com atividades culturais enfim e quando eu falo especificamente de São Mateus por exemplo é triste porque a gente às vezes percebe que igrejas né estão ocupando esses espaços e não é uma problemática contra a igreja mas perceber que a igreja por exemplo entra nesses espaços e a gente não sabe quais instrumentos legais porque não tem transparência isso não está divulgado no site oficial do município como que eles conseguiram ocupar esses espaços e denegrindo o trabalho de homens e mulheres né no sítio histórico Porto mais de mulheres né de profissionais do sexo de prostitutas que ajudaram a preservar esses espaços e hoje igrejas ocupar esses espaços e demonizar como se tivesse feito uma grande conquista ocupando esses espaços é bem triste assim a gente vê que isso está sendo ensinado ainda que de forma moral né dentro dos ritos religiosos dentro dos cultos religiosos que essas igrejas têm promovido é um trabalho que a população preta e a comunidade negra ajudou a preservar sabe então é bem triste assim a gente vê que os caminhos para a educação patrimonial têm sido direcionados dessa maneira né muito sem transparência muito por medo né enfim então é a gente pensar talvez chamar junto o coletivo ao conselho estadual de cultura aos conselhos municipais para a gente repensar e conversar e trazer para o diálogo sabe essa pauta que é importantíssima e quando eu falo disso eu falo de uma preocupação em saber que a população de rua hoje ocupa esses espaços e isso não é uma ação da cultura é uma ação da assistência a gente não vê a intersetorialidade trabalhando a gente não vê as coisas acontecendo e daqui a pouco está lá mais um patrimônio queimado assim como foi biblioteca museus né em tempos muito recentes acontecendo aqui no sudeste do país a gente a gente a gente às vezes é reduz né às vezes assim né a a questão do fundo aos editais do fundo só tem edital do fundo né na verdade não assim né o fundo estadual de cultura eles recrutam uma série de políticas setoriais né então a gente tem a política setorial da música a gente tem a política setorial da dança a gente tem a política setorial do audiovisual e dentre elas a gente tem a política setorial do patrimônio cultural então no fundo na verdade a gente tem aí dividido né a gente tem as ações que são as ações de preservação dos bens tombados né o patrimônio material como o Luiz colocou então o processo de restauração né de algumas casas é viabilizado alguns imóveis é viabilizado por meio do fundo então a gente tem um programa de restauração do patrimônio material viabilizado via fundo então essa é uma ação mas a gente tem também esse programa de que não está organizado ainda né como programa a gente não chama de programa mas a gente tem ações de salvaguarda e de promoção e valorização do patrimônio material com outro conjunto de ações então por exemplo quando a gente tem o edital de mestres da cultura popular mestre arbojo né que em homenagem inclusive é uma figura muito importante para a gente do ponto de vista do patrimônio material que é o Hermógenes então você tem um prêmio de valorização das pessoas que mantém esses modos de ser no mundo né porque no fundo a gente grosso modo a gente chama de folclore chama de cultura popular mas no fundo são modos de vida como o Luiz colocou aqui então a gente tem essa ação tem uma ação que ela é de uma política setorial da cultura tradicional popular então pode ser a realização de festas e celebrações pode ser a realização a compra de indumentária pode ser processo de transmissão dos saberes tradicionais tem uma série de ações que podem ser realizadas por esse edital no edital diversidade cultural também assim né então lá também parte estão contemplados né as comunidades tradicionais os povos de comunidades tradicionais o patrimônio material cultura tradicional popular então o fundo na verdade só para para ilustrar assim a gente tem uma série de políticas setoriais que são executadas via fundo que o fundo na verdade é a fonte de financiamento assim né então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que também estão contempladas assim né as festas e celebrações por exemplo numa outra política que é a política de apoio a eventos então a gente tem uma política de apoio a eventos que ela é executada por meio de chamamento público né cuja base legal é o marco regulatório da sociedade civil que lá também a gente tem um eixo que é para as culturas tradicionais populares né aí são festas um pouco maiores assim né então nesse acesso é um pouco maiores eu acho que até 80 mil reais se não estou enganado ou 100 mil né que aí mas aí nesse caso tem um outro recorte de acesso que em decorrência da base legal assim que é o marco regulatório só podem acessar as comunidades ou grupos que estiverem organizados em torno de um CNPJ assim né a gente tem uma limitação legal diferente do fundo que pode ser tanto pessoa como já conversou aqui né pode ser pessoa física grupo coletivo informal representado por pessoa física e pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos direito com fins lucrativos nesse caso não pode a gente bloqueia bom então esse é um elemento assim né a gente tem uma questão assim do processo de restauração que o que a gente consegue viabilizar via via funcultura o teto ele é baixo né então a gente tem um teto que basicamente a gente consegue viabilizar reformas ou em fases por exemplo você tem um imóvel uma casa seja ela qual for né que tenha por exemplo uma demanda maior de restauração por exemplo consolidação da estrutura telhado rede elétrica pintura e tal né muitas vezes o volume de recursos você não consegue fazer de uma vez aí o que acontece é que geralmente as pessoas acessam mais de uma vez então por exemplo consolida por exemplo a estrutura e faz o telhado depois faz as outras coisas né a gente tem uma questão do teto aí nesse nesse então como o fundo ele não responde a isso a restauração as restaurações maiores é faz um tempo que a gente também viabiliza a restauração do patrimônio material por meio de convênios celebrados diretos com os municípios então ano passado foi anunciado não sei se vocês acompanharam a restauração de cinco imóveis em torno de cinco milhões de reais se não estou enganado assim é que vão ser restaurados então tem a imóvel em Buqui a imóvel em Fundão a imóvel em Cachoeiro o Palácio Bernardino Monteiro que é onde era a sede da prefeitura e vai ser um espaço cultural depois da restauração vai ser tudo restaurado a partir dessa parceria então você tem outros mecanismos que o convênio é um que a gente está utiliza já faz alguns anos tem esses últimos cinco mas por exemplo a Casa do Chafariz no Porto São Mateus foi restaurada dessa forma e por aí vai e outros imóveis vários imóveis foram reformados por meio de convênios restaurados mas o que a gente pretende agora que o Luiz bem colocou com o fundo a fundo é um avanço um pouco um pouco maior e sistemático de fato a gente pensar nesse programa tanto de salvaguarda o patrimônio material quanto do programa de preservação do patrimônio material se vocês observarem na portaria que nós publicamos a gente a gente não obrigou então a gente está indo caso a caso município por município até para entender como é que a dinâmica de cada município a gente liberou a ação de salvaguarda do patrimônio material com ações de fomento direto para a sociedade civil então os municípios podem prever nos seus planos de ação ou uma ação específica do patrimônio material ou dentro do conjunto de coisas que vai propor para de ações de fomento ele pode prever alguma ação para o patrimônio material e a gente não liberou agora o patrimônio material em decorrência do volume de recursos só para vocês terem uma ideia por exemplo o Bernardino Monteiro para a restauração é algo em torno de 2 milhões de reais então assim são obras que exigem um esforço orçamentário maior e exigem também um cuidado na celebração da parceria um pouco maior a gente está pensando em algumas coisas no fundo a fundo não dá para anunciar ainda mas para o patrimônio material e também em uma nova rodada de patrimônio material a gente tem a gente tem uma proposta vamos ver se no segundo ciclo a gente consegue implementar então assim a gente tem outros mecanismos de de financiamento disso só que isso não basta é evidente por exemplo o próprio porto de São Mateus como o Marcelo colocou ele já passou por um processo de restauração longo faz muito tempo evidente então bens como esse exigem um cuidado maior muito em decorrência também do tempo de construção ou seja se tem construções às vezes que são muito são muito antigas assim que demandam e ao mesmo tempo tem técnicas construtivas que demandam um cuidado maior esqueci de falar uma coisa os patrimônios também que são tombados pela União que o IFAM quem cuida a gente tem o processo de restauração agora do complexo de Anchieta em Anchieta e a Reis Max também na Serra que é uma outra ação não é a circuito viabiliza mas de um jeito de outro a gente está envolvido a consolidação das urinas de queimato enfim não está de bem mas não resolve ou seja a gente tem que pensar e aí é uma questão também que de um tempo para cá eu acompanho a GMP e vejo que é uma preocupação agora central é justamente no plano de uso porque a gente tem que pensar que esse imóvel de fato para que seja absorvido esse imóvel para além de dizer do ponto de vista formal que ele diz alguma coisa para o conjunto da sociedade capixaba e em alguns casos para o conjunto da sociedade brasileira como os bens tombados pelo IPHAN ou os bens imateriais registrados pelo IPHAN para além disso ele tem que ter uma relevância no território em que ele está inserido porque caso contrário não adianta restaurar não dar uso e deixar o bem deslocado da realidade local essa é uma questão central para os patrimônios assim também como o registro do patrimônio material a gente sabe que boa parte uma parte importante dos saberes tradicionais por exemplo eles estão vinculados a grupos sociais que sofrem sofrem de várias formas só por causa do racismo estrutural que perpassa toda a sociedade as instituições públicas nós mesmos assim somos ser passados por esse racismo a gente a gente da forma como nós colocamos as questões às vezes o racismo se materializa e tal é um processo constante de revisão nossa inclusive enquanto indivíduos e o Estado muito maior assim porque o Estado viabilizou isso isso que se tornou o racismo Estado como ente público então a gente tem um desafio maior assim também em relação às pessoas bem registrado mas o plano de uso ele é parte fundamental porque se o bem não for utilizado e não for utilizado também dentro de um processo de consciência disso tudo que a gente está falando é técnica construtiva relação de cuidado relação de pertencimento que diz respeito a nossa identidade o registro o tombamento meio que se perde como sentido é lógico que parece que há muito tempo a gente falando por exemplo do registro do patrimônio material a gente tem a lei do Espírito Santo é contemporânea ao decreto federal de 2000 mas é muito recente do ponto de vista de implementação ainda maior para vocês terem uma ideia a gente só conseguiu registrar um bem no Espírito Santo com o dispositivo que a gente tem estadual e esse que a gente está trabalhando agora que é o baile de Congo é só o Congo a princípio e do ponto de vista federal a gente tem outros bens mas a gente tem todo um conjunto da sociedade para ser pensada e do ponto de vista material a gente tem uma perspectiva de tombamento que é antiga a princípio de 1937 no Brasil mas que também passa por revisão do ponto de vista de entender o que é isso e a forma de uso então uma breve contribuição e aí sobre o caso específico das ocupações de imóveis de imóveis no caso de imóveis públicos porque tem uma diferença às vezes a Constituição Federal ela garante que o imóvel mesmo sendo privado ele tem que ter a proteção estatal na sua esfera de competência e também corresponsabilizando as outras esferas as outras esferas então a Constituição já garante isso se está na Constituição mas no caso de imóveis públicos essa ocupação depois do marco regulatório da sociedade civil se o imóvel for público ele tem o acesso tem que ser amplo e democrático então você tem que chamar processo de seleção pública de ocupação é claro que assim a gente tem essa é a via é a via de regra assim né mas a gente tem outros dispositivos inclusive na 8666 que permitem permitem outros modos de uso assim né mas a gente vem caminhando no Brasil para utilizar um marco da relação estatal-sociedade assim né um grosso modo é isso eu tenho pergunta aqui para vocês aqui do Naelson pode fazer pergunta aí Naelson depois da Aline saiu aqui o Naelson tinha perguntado aqui ele ia boa tarde ia perguntar sobre tombamento pela União poderia me enviar depois um caminho para uma possível tentativa e a Aline falou que já respondeu já respondi Aline é o tombamento pela União ele se dá a provocação ela se dá pelo IFAM eu não sei assim no nosso caso a gente pede uma série de documentos que subsidiam o pedido por exemplo se você chega lá eu quero que tome a gente já passou por isso eu quero que tome sei lá mesmo que o bem faça sentido o tombamento eu quero que tome a casa X se isso não for assim como o registro se isso não for acompanhado de uma de uma de uma série de documentos e uma argumentação a partir dos regramentos legais que nós temos o pedido nem vai à frente assim então eu imagino que o IFAM imagino o IFAM também tem um conjunto de regras para esse tombamento federal eu não sei qual é isso deve estar público no site do IFAM a gente pode dar uma olhada no IFAM GOVBR ou olhar a superintendência do Espírito Santo que deve ter lá o contato também e pedir o regramento que aí eles podem pegar e colocar lá como eles entendem a questão é só assim uma relação de cuidado com as solicitações por exemplo um bem quando ele é tombado ou ele é registrado no âmbito municipal ele diz respeito ao conjunto da sociedade daquele território então muitas vezes a gente tem o registro de tombamento no âmbito municipal e que ele de fato se circunscreve àquele âmbito municipal um bem para ter uma proteção seja ele material ou imaterial estadual ele tem que dizer respeito ao conjunto da sociedade do Espírito Santo então tem que ter uma relevância eles chamam de relevância para o conjunto da sociedade do Espírito Santo e no caso federal a mesma coisa esse bem ele tem que dizer algo do conjunto da sociedade brasileira então muitas vezes a gente acha que isso tem que se dar no Estado tem que se dar na União mas isso a gente resolve com um sistema de proteção municipal e muitas vezes a gente acha que a União é estadual então só isso é relação de cuidado de pensar esses processos só isso pode seguir bom então para a gente pensar como lidar com as ocupações como lidar com o bem que está em uma determinada comunidade como fazer para protegê-lo junto com aquela parcela da sociedade para isso que a gente denominou aqui o chamado educação patrimonial a educação patrimonial ela consiste na implementação de ações educativas de apropriação reconhecimento preservação e valorização do patrimônio o processo educativo deve primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento por meio de diálogo permanente entre o agente culturais e a sociedade e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais onde convive diversas noções de patrimônio cultural ou seja não adianta eu querer proteger o Chikumbi que é o bairro de Congo de Conceição da Barra bairro de Congo São Meridito se essa vontade for só da Secretaria de Cultura da Secult para que a gente possa pensar como foi pensado nós precisamos contar com o diálogo com eles e nesse sentido a gente vem dialogando com o caso com o Chikumbi de Conceição da Barra desde 2010 quando foram feitas as primeiras inserções de reconhecimento de bens culturais naquela região então é um processo que vem sendo amadurecido junto com a comunidade para que a gente possa pensar com eles depois quais serão os planos de salvaguarda a ser realizado com eles é imprecedível que toda ação educativa assegure a participação da comunidade na formulação implementação e execução das atividades propostas o que se almeja é uma construção coletiva de conhecimento identificando a comunidade como produtora do saber que reconhece suas referências culturais inseridas no contexto de significados associados à memória social do lugar foi isso que eu acabei de comentar a participação da comunidade ela é imprecedível a gente a gente quanto gestor nós não podemos pensar por eles e se durante todo esse tempo ele chegasse e falasse olha Secult não queremos isso não deixa do jeito que está que nós vamos continuar aqui com as nossas realizações de final de ano com as nossas celebrações a gente não poderia interferir em nada porque é o desejo da comunidade entendeu as políticas de preservação devem priorizar a construção coletiva e democrática e democrática do conhecimento por meio do diálogo permanente entre os agentes institucionais e sociais e pela participação das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais neste processo as iniciativas educativas devem ser encaradas com um recurso fundamental para a valorização a diversidade cultural e para o fortalecimento da identidade local fazendo uso das múltiplas estratégias e situações de aprendizagem construídas coletivamente as políticas de educação patrimonial elas devem ser intersetoriais porque os fatores importantes para ampliação da possibilidade das ações educativas de preservação e valorização do patrimônio cultural é o estabelecimento de veículos das políticas públicas de patrimônio as de cultura turismo meio ambiente educação saúde desenvolvimento urbano e outras áreas correlatas favorecendo o intercâmbio de ferramentas educativas para enriquecer o processo pedagógico e ela inerente dessa forma são possíveis o otimismo dos recursos na efetivação das políticas públicas e a prática de abordagens mais abrangentes e intersetoriais compreendendo a realidade como lugar de múltiplas dimensões da sociedade da vida ou seja ao pensar né uma ação de educação patrimonial a gente não pensa só o objetivo do bem né no caso o combo né a gente pensar né em diversas comunidades a educação patrimonial pelo combo né a gente tem que entender que como vivem né questão de saúde a questão da educação né qual é o meio ambiente em qual eles estão inserindo que tipo de turismo tem naquele lugar entendeu pra gente poder pensar uma uma educação como um todo e não só a partir única e exclusivamente da 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 produção cultural que é o caso que a gente falando o combo né entendeu então todas essas essas vertentes da cultura tudo que está envolvido com a sociedade naquele lugar tem que ser pensado junto alguém quer comentar alguma coisa a respeito da educação patrimonial alguns municípios estão dentro do plano de ação né do fundo a fundo eles estão reservando né uma um edital voltado pra educação patrimonial deve ter uns quatro cinco municípios que estão trabalhando então é falar de cultura necessariamente a gente tem que falar de povos e comunidades tradicionais porque são eles né que dentro do patrimônio imaterial é o que mais preserva mais contém né suas tradições suas sabedorias os seus saberes fazeres então é necessário que a gente entenda né quem são como vivem né e como respeitados e como trazer né políticas culturais para esses povos tradicionais é o decreto 6040 de 2000 né federal ele classifica né ou conceitua povos tradicionais como sendo grupos culturalmente diferenciados e que se reconhece como tais que possuem formas próprias de organização social que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural social religiosa ancestral e econômica utilizando conhecimentos inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição são reconhecidos a nível nacional como povos tradicionais os indígenas os quilombolas comunidades tradicionais de matrizes africanas ou terreiros extrativistas ribeirinhos caboclos pescadores artesanais pomeranos ciganos seringueiros e outros no estado nós temos seis indígenas comunidades tradicionais de matrizes de terreiro pescadores e terzanais pomeranos e ciganos são essas são vou colocar ali embaixo voltando a questão do reconhecimento como só tem citado aqueles povos ali mas em 2018 foi feito um levantamento a partir do desastre de Mariana por onde a lama passou quais povos tradicionais foram prejudicados então foi feito um trabalho pela Universidade de Minas Gerais Universidade Federal de Minas Gerais onde levantou mais de 40 núcleos de povos né de grupos tribos tradicionais então assim embora se tenha no papel que só se reconheceram até no momento esse mas como é autodeclaração né todo e qualquer grupo eles podem se autodeclararem como um determinado grupo povo tradicional e o que permite né que cada grupo né se autodeclare é justamente é a convenção 169 do OIT né e a convenção é sobre os povos indígenas e tribais de 1998 1989 né a convenção da Unesco é buscou superar práticas discriminatórias que afetam os povos indígenas assegurar que participem da tomada de decisão que impacte suas vidas né voltando aquela questão que a gente estava falando da educação patrimonial né não só serve para a questão da educação patrimonial mas para com essas outras políticas necessárias né a gente não pode enquanto ente público chegar a uma determinada trigo uma determinada etnia índia ou um determinado núcleo de quilombo e dizer para eles o que eles podem o que eles não podem fazer e como eles têm que fazer né é isso é uma recíproca que a gente tem que ter com eles né ir lá provocá-los e ver o que que eles têm e querem se querem e como querem e façamos eu volto a mão na convenção né o artigo 4º da convenção da OIT diz o seguinte os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados para proteger preservar o meio ambiente dos seus territórios que eles habitam ao aplicar a legislação nacional ao povo interessado o estado né deverá levar na devida consideração seus costumes e seus direitos constitucionais né de novo o respeito a eles né perguntar o que de fato é importante para eles né respeitar as suas tradições respeitar as suas leis seus costumes internos entendeu na constituição federal de 88 ainda falando sobre os povos tradicionais né ela traz o artigo 215 na seção da cultura entendeu e que diz o seguinte o artigo o estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso a fonte da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais no seu artigo primeiro no seu pará primeiro diz o estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro brasileiras e de todos os outros grupos participantes do processo civilatório nacional então a constituição de 88 garante a esses povos né é essa proteção no sentido não só de proteger as manifestações como elas são mas proteger as suas tradições de se manter agora o mais importante do que manter a tradição do que manter o jongo manter o cachambu manter o pom né é manter os seus é os seus produtores quem são os produtores são os mestres não são as comunidades assim se não houver comunidade assim se não houver mestre né não tem como manter uma determinada prática cultural então a gente tem que pensar muito né nas práticas culturais mas o que tem que ser preservado culturado né valorizado né é o saber não só o saber mas quem produz o saber quem produz o saber são as comunidades são os mestres né mestres espalhados nesse Brasil meu forte e aí no Espírito Santo o que que nós temos de povos e comunidades tradicionais é eu comecei aqui colocando que foi realizado o primeiro encontro de povos e comunidades tradicionais no Espírito Santo é em março de 2012 em Aracruz por quê porque por meio desse encontro que foi fomentado pela pela aqui pela Secute né é tirou-se uma carta de reivindicações que foi entregue ao governo naquela época e a partir dessa carta deu-se né é novos novos é arranjos né onde foram um desses dois dobramentos foi a criação de uma comissão de povos tradicionais aqui no estado então pode passar e antes disso o uma outra um outro desenvolvimento foi a a criação né o do decreto 3.248 R de 2013 que criou esse decreto criou a comissão estadual do desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais e de outras providências não só não só se criou esse decreto mas eu não listei aqui mas outras políticas foram desenvolvidas principalmente na área da da preservação alimentar né da sustentabilidade alimentar desses povos né então é como o Vini levantou né naquela hora os povos tradicionais do Espírito Santo até no momento reconhecidos né são os indígenas os culombolas as comunidades tradicionais de matriz africana ou terreiros pescadores artesanais comeranos e ciganos e aí eu encerro aqui né é essa esse monte de conceito que eu trouxe entendeu e aqui tá só as referências as quais eu pesquisei pra estar dialogando com vocês e pois eu vou estar organizando esse material pra enviar pra vocês também juntamente com os outros né que eu sei que eu também tô devendo mas é porque as pessoas estão todas ajeitando uma coisa em outra em seus materiais alguma pergunta gente eu fiquei preocupado em fazer um material desse porque eu quando o Erialdo me pediu pra me falar sobre esses temas eu falei pra ele rapaz esses temas aqui dá no mínimo umas 40 horas pra gente falar né mas ele falou não a gente só tem três horas aí eu com medo de ficar muito extensa acabei também resumindo demais mas se vocês quiserem né dentro desses temas aí abrir algum diálogo né a gente tá aqui pra isso Vílio eu acho que pode fechar a apresentação fechar aqui por favor fechou fechou muito obrigado seu Luiz vamos abrir agora né pras possíveis questões obrigado mesmo acho que é um apanhado como você colocou né longo extenso que demanda esforço danado mas ao mesmo tempo diz aquilo que que nós somos né fala de nós né então de um jeito ou de outro a gente é tocado por isso assim né obrigado mesmo gente alguém tem questão dúvida fazer alguma pergunta vou inverter então eu vou fazer pergunta algum município tem ação aqui específica por exemplo de restauração de patrimônio ou já já fez alguma ação se puder compartilhar é restauração de bem né bem tombado material né ninguém o chat vamos ver sim Aline tudo bem boa tarde a todos você está perguntando né de ações de restauro aqui a gente fez recentemente Vila Velha envolvendo o imóvel tombado né que no caso foi o museu o homem a senha a casa da memória estão me ouvindo consegue me ouvir e existe também né algumas ações em andamento envolvimento envolvendo também outros novos que por exemplo tem o teatro municipal que está fechado e vai passar por reforma né inclusive com o próprio apoio também do governo do estado e assim algumas outras intenções também de fazer restauro em outros em outros bens né por exemplo a gente tinha pensado para esse uso do recurso do fundo a fundo a necessidade de fazermos restauro da estátua lá de Freio Pedro que fica na gruta ali Pedro Palácio na Prainha né nesse histórico da Prainha por conta de também uma revitalização que vai acontecer ali no local onde fica a gruta né aquela antiga entrada do convento e vai haver uma revitalização há um projeto em desenvolvimento de revitalização e reurbanização daquele local que é um largo largo de Freio Pedro e a estátua que precisaria também de um restauro nela e a gente tinha pensado nesse restauro com a utilização do recurso porém vocês falaram que não haveria né pelo menos por agora a liberação do recurso para esse para esse tipo de ação né foi até um dos motivos da minha pergunta eu ia perguntar sobre isso né se há essa previsão se isso vai ser a gente vai poder utilizar o recurso do fundo futuramente para isso enfim se puder falar um pouquinho mais sobre isso e assim só para entrar no debate que foi lançado pelo Marcelo a gente entende que é uma dificuldade muito muito grande né de a gente manter esses esses bens esses imóveis principalmente tentar preservá-los minimamente como eles são né nos seus não nos originais mas pelo menos minimizar os impactos que sofreram ao longo do tempo né a gente tem ali na Prainha por exemplo que é um sítio histórico né por conta de alguns elementos ali e alguns casarios inclusive também mas há uma dificuldade até do entendimento dos moradores da região de entender e se identificarem como membros moradores de uma área denominada de sítio histórico sítio histórico da Prainha e que muita gente não sabe nem o que significa isso o que é um sítio histórico então eu acho que talvez Marcelo seja essa também a dificuldade das pessoas lá em São Mateus né em outros locais também elas não se entendem não se identificam não sequer sabem qual é a importância que de fato né por que que é um sítio histórico o que que é isso o que de fato é um sítio histórico né então essas ações de ação de educação patrimonial que a gente pensa também pra cá elas são fundamentais nesse sentido acho que é uma uma lacuna histórica que a gente tem que tentar preencher com a população né aqui no estado principalmente que isso né demorou muito tempo pra gente começar a pensar nessas questões e tentar minimizar um pouco essas essas lacunas todas aí né que a gente sabe que a gente enfrenta que a gente encontra é obrigado Aline é de fato Aline esse eixo por exemplo inclusive de acervo ele vai se liberar a gente espera liberar já no próximo ciclo né de 2023 é fala nisso gente não esqueça de mandar documentação que a gente já está tudo ok aí pelo processo de habilitação de 2023 que como eu disse a gente queria muito chegar em junho com quase todos o valor executado de 5 milhões a gente já passou de metade dos planos de trabalho eu não lembro quantos são mas já passamos a metade dos planos de trabalho enviados por vocês o número está muito bacana bons planos de ação assim e também o município já cadastrados né para o ciclo de 2023 a gente gostaria que tivesse um número robusto para em junho a gente discutir mais orçamento para viabilizar inclusive coisas como essas que nós estamos falando aqui mas nós vamos liberar sim Aline ele está em um eixo que a gente não liberou agora né que é que é parte do do nosso plano liberar todos assim eu não posso antecipar agora que está em processo de desenho então mas vai ser liberado sim mas para isso a gente precisa um pouquinho mais de recursos assim né que o volume é muito grande uma coisa é um bem isolado como vocês propuseram que em decorrência do volume de recursos que da parceria que vai ser gerada com o município de Vila Velha isso representa e outra coisa são os municípios menores né então muitas vezes um processo de restaura desse acaba acaba absorvendo todo o recurso assim fruto da parceria então a gente decidiu priorizar nesse momento assim as pessoas né quem produz quem faz cultura e direcionar todos os esforços orçamentários para ações de fomento da sociedade civil então essa foi a nossa tese assim né não estou dizendo que é o melhor caminho mas foi o caminho que nós nós optamos e Aline se você me permite aproveitando que você falou eu queria falar um pouquinho do seu plano de ação que tem uma ação que é importante posso falar aqui Aline liberou bom gente a ação de salvaguarda que a gente liberou lá do patrimônio imaterial dos planos de ação vários municípios incluíram o patrimônio material no conjunto de outras ações por exemplo teve município que criou por exemplo um único edital e dentro desse único edital ele dividiu um pouco de recurso para cada setor música teatro dança cultura popular patrimônio material e por aí vai Vila Velha fez uma coisa o plano de ação de Vila Velha ficou muito bacana muito interessante muito robusto parabéns Aline e a equipe de Vila Velha uma maturidade incrível na formulação em parceria com o conselho e o que eu achei assim do ponto o plano como um todo eu achei sensacional de fato a gente sugeriu a retirada desse item que a Aline colocou eu acho que foi a única intervenção e de formato mesmo de uma coisa em outra mas Vila Velha colocou a previsão de ação de salvaguarda para patrimônio já reconhecido registrado então você tem ação específica de salvaguarda do patrimônio material tem festas e celebrações do combo por exemplo e outras ações de fomento tem prêmios de mestres da cultura tradicional enfim tem outras ações mas também apareceu ali uma preocupação sensacional assim como Cachoeiro acho que não está aqui não vou falar não vou falar o município de Cachoeiro que é justamente a etapa anterior ao registro que é a pesquisa essa etapa que o Luiz falou que a gente está agora se debruçando em torno e a partir do baile de Congo de Cumbi de São Benedito Vila Velha e Cachoeiro colocaram ações que são ações anteriores ao processo de registro para que haja possibilidade do registro futuro no caso de Vila Velha são os povos de matriz africana e os povos de terreiro então uma pesquisa vai ser realizada parte do resultado dessa pesquisa é um dossiê justamente para subsidiar o processo de registro e Cachoeiro também colocou previsão de três pesquisas menores assim não definiu bem mas três pesquisas menores é lógico que em ambos os municípios o volume de recurso é maior é um pouco fora da curva da quase totalidade de municípios mas essa preocupação com esse processo de registro já nascer com uma pesquisa robusta ela é fundamental para garantir o registro porque muitas vezes as provocações elas por mais que o bem quase como senso comum a gente entende que diz de nós e tal e que portanto merece um sistema de proteção muitas vezes do ponto de vista formal esses materiais chegam com lacunas quase intransponíveis no primeiro momento então Vila Velha já fez as duas coisas ação de salvaguarda que já está registrada e a provocação também para novos registros assim alguém mais tem alguma experiência do patrimônio material ou imaterial por exemplo tem alguma algum município já publicou algum tipo de edital realizou algum tipo de encontro com povos e comunidades tradicionais esses seis segmentos que Vila Neve e Luiz falaram os indígenas os pescadores artesanais os quilombolas os povos terreiros ciganos e pomeranos enfim o Tiago Igor estava aqui não sei se está aqui ainda o plano de ação também de Aracruz é um plano exclusivo de salvaguarda do patrimônio material exclusivo todo o volume de recursos vai para ações de salvaguarda do patrimônio material também foi uma proposta interessante a gente via de regra sugere que vocês pensem o conjunto de setores que compõem o campo da cultura no território de vocês mas como lá teve um aporte de recurso robusto da lei Odir Blanc eles optaram por isso nesse momento pela dificuldade também de acesso que esses setores da sociedade os segmentos culturais tiveram então ficou bem interessante mas alguém tem mais alguma coisa alguma questão por exemplo que já realiza alguma ação eu posso ir chamando gente aqui que eu sei que já fez fazer como professor fala pra você aí menino tem a Amanda aqui Amanda de Colatina que tá aqui Colatina eu acho que é Amanda de Colatina que tá aqui né Colatina fez recentemente uma ação muito interessante lá também quando nós fomos lançar nós lançamos a LIC lá então parte da programação foi um encontro de banda de Congo e uma banda de Congo que é bem peculiar na verdade de pau de graça aranha assim tem a Cordeon na banda de Congo a atuação da Secretaria de Cultura do município de Fundão também em torno do patrimônio material o Fábio Samora é o sujeito que eu falo que quando eu era criança pequena em Jardim Guanabara no bairro de Três Ruas que eu nasci na Serra eu já sabia da existência do Fábio Samora e do empenho dele em torno do patrimônio material assim também né e ainda não reconhecido enfim tem vários exemplos aqui se alguém mais quiser falar ou vocês estão tudo quietinho tá bom a gente termina vocês que sabem acho que a gente pode caminhar tem mais alguma questão Luiz material não a respeito do tombamento né a gente a gente está dentro de Rio Novo o município está cru de tudo da área de cultura o nosso sistema foi feito com trabalho voluntário ajudando a secretária e a gente ainda não finalizou totalmente o processo ainda temos que ver a parte do do livro tombo o conselho foi montado né fizemos o convênio mas a gente tem interesse sim porque a gente tem dentro do município é bastante coisa que a gente queria ver a possibilidade de estar fazendo o tombamento a gente tem a gente tem uma gruta municipal aqui que pelos meus conhecimentos é a maior gruta do país embaixo de uma única pedra então a gente tem bastante coisa aqui para poder estar pedindo a vocês orientação de como fazer a que caminho andar para que a gente possa estar conseguindo alguma coisa e quando eu te perguntei a respeito da união é justamente pelo fator de você já ter falado que o recurso já estava todo empenhado né então para tentar buscar um recurso de uma outra forma não porque o estado estivesse negando a nada mas porque a gente não está empolgado a gente não quer perder tempo quer correr atrás para ver se faz bacana se a proposta for o tomamento estadual aí a gente pode depois passar o telefone da Angélica que é secretária executiva do conselho porque na verdade quem decide por tombar ou não é o conselho estadual de cultura e o registro também né assim como é o IFAN a gente fala o registro do IFAN e tal mas na verdade é um conselho consultivo especialistas que aprovam o registro a gente subsidia com o processo assim né a gente chama de instrução processual mas a gente pode passar o contato da Angélica e no caso e também da acho que abriu uma tela aí quem projetou aqui Afonso Cláudio tem alguém projetando Diego Diego você está projetando aqui consegue fechar Diego obrigado ainda bem que não foi nada digamos fora do horário nada rapaz estou querendo tirar o print aqui da reunião da galera estou trabalhando Diego eu vi o N10 que encarabou hein bom mas aí voltando a gerência do Luiz que o Luiz trabalha a GMP ela é responsável pelos dois processos processo de registro e processo de tombamento então tem a Patrícia e os arquitetos lá o Rodrigo a Mariana a Fernanda e o Leandro que cuidam mais dessa etapa que é a etapa do registro patrimônio material né uma análise preliminar por exemplo da documentação que vai para a plenária do conselho o conselho se manifesta ou não se é interesse para continuar a pesquisa né e do registro é o nosso querido amigo Luiz né quem se manifesta no primeiro momento e depois também vai para o conselho então assim se o caminho for esse aí o telefone posso colocar aqui da GMP é o 27 né 3,6 3,6 7,1,20 né Luiz o geralzão lá é isso né Luiz 21 7,1,21 aí e aí lá vocês conseguem o telefone da Angélica também que é secretária executiva do conselho pode ver isso orientar né qual é o material base no caso do IFAN tem que procurar superintendência a Aline mandou aqui no caso do registro mas o pão doamento também agora um caminho gente assim vocês podem pensar porque talvez o bem ele tenha uma importância local no município e que de fato o argumento não vai conseguir superar essa etapa estadual eu não estou dizendo nem caso específico como é o caso da gruta aí né que eu conheço inclusive de Rio Novo mas muitas vezes a gente pode pensar em sistemas de proteção que eles são municipais alguns municípios tem sistema de proteção isso pode estar em lei específica de tombamento então a Aline colocou aqui a Vila Velha tem né é registro de tombamento Aline aí em Vila Velha é massa então registro de tombamento e aí e aí e outros municípios registro de tombamento Vila Velha e outros municípios muitas vezes conseguem estabelecer o sistema de proteção nos seus planos de desenvolvimento urbano que também você vai ter sistema de proteção mas do ponto de vista do patrimônio é talvez seja interessante e se for o caso a gente está orientando também em relação a alguns municípios que nos procuram de pensar em uma legislação própria é evidente com um conselho próprio autônomo né no processo de decisão e por aí vai porque alguns alguns municípios e alguns até diretores procuram muitas vezes a Assembleia Legislativa para o Espírito Santo e as Câmaras Municipais para que tenha ato próprio de reconhecimento esses atos tanto da Assembleia quanto das Câmaras Municipais eles são simbólicos pura e simples assim né são atos declaratórios então a gente isso acontece o tempo todo geralmente quando isso passa por nós assim passa por nós a gente recomenda a não sanção mas às vezes a Assembleia por exemplo derruba o veto e declara aquilo como bem assim né por que que a gente recomenda não ser esse o rito assim né justamente por desconsiderar isso tudo que a gente colocou aqui o processo com todo o respeito que nós temos né ao espaço legislativo ele é feito de modo totalmente arbitrário por decisão colegiada daquele daquele espaço e que sem prévia reflexão alguma muitas vezes a gente tem declarados bens né como patrimônio material ali é que é no mínimo duvidoso assim outros não a gente sabe que se passasse pelo rito do rito natural do processo de registro seria registrado e reconhecido então assim é talvez o cuidado que a gente tem que ter além de não ser a tribulação do legislativo é isso aí não é mesmo alguns tem até boa vontade né alguns parlamentares tem boa vontade mas o congresso nacional também faz isso tá tá aí Mirial só um adendo aí no que tange aos parlamentares que a gente fala que dá essa canetada lá é porque eles eles querem reconhecer um determinado bem local ou ou por amizade com quem produz o bem e tal e querem colocar como patrimônio estadual entendeu então é muito embora para aquela para aquele lugar para aquela comunidade né para aquele município aquele bem ele possa ser representativo né mas tem que se fazer uma avaliação para o estado que representação ele tem entendeu para a formação da nossa identidade cultural é nesse sentido que a gente quando chega aqui a gente pede para eles reavaliarem pede entendeu isso e tem também o não respeito ao rito né Luiz que está previsto na legislação que eles próprios aprovaram assim ou seja a gente tem uma lei que estabelece um rito para que o bem seja registrado assim bom Erialdo tá me ouvindo João Augusto aqui de João Neiva boa tarde e aí João é só Luiz Erialdo boa tarde para todo mundo com relação aqui em João Neiva a gente percebeu assim a gente tem o Jequitibá o maior Jequitibá do Brasil aqui em João Neiva então assim é muito difícil a gente seguir esses caminhos estadual porque às vezes a gente faz esses pedidos e eles ficam eles trocam de governança eles demoram para fazer a troca de governança e o governante próximo talvez não se não se preocupa muito com isso assim aí a gente fez aqui um modelo que a gente passou pelo Conselho de Cultura já de uma lei de tombamento municipal e registro a gente vai fazer o livro Tombo do município vai fazer o conselho do livro e a gente vai fazer o tombamento o registro dos patrimônios dos patrimônios materiais e materiais municipais depois a gente vai enquanto a gente vai tentando essa questão estadual a gente vai trabalhando a nível municipal antes na esfera municipal antes para poder ter pelo menos uma salvaguarda porque a gente não tem somos 17.900 habitantes a gente não tem um plano diretor então assim o crescimento urbano está desenfreado e pode chegar até o momento de não ter proteção nenhuma em um patrimônio como esse então a gente precisa pelo menos ter uma proteção municipal enquanto a estadual está tramitando entende a mecânica mais ou menos que a gente está tentando entendo sim quer falar Luiz não é só é só ter cuidados né na hora de fazer um registro fazer um tombo porque tem que se garantir a salvaguarda a salvaguarda infelizmente depende de dinheiro né e o que que o estado o estado o município poderá reservar para esses fundos é esse cuidado que a gente tem que ter também isso e aí o João vocês trabalharam a partir as leis a partir de um documento ou vocês criaram um do zero assim a gente pegou um documento um padrão um modelo e a gente construiu com base na nossa realidade assim se eu não me engano foi de Minas que a gente pegou uma lei uma lei de Minas já que cria o conselho que cria o livro tombo que a gente não tem né então a gente está usando como base essa lei mas a gente não deu encaminhamento a ela nada disso a gente está conversando ainda com o conselho de cultura e o conselho de turismo para ver se ambos aprovarem a gente dar continuidade nela ok é isso aí pode ser um caminho sim né e alguns bens na verdade por exemplo do ponto de vista do patrimônio material como vocês viram a gente colocou o seu abogado do patrimônio material não importa onde se dê o sistema de proteção se ele a esfera se ele é estadual ou federal ou municipal por exemplo então assim pode se dar em qualquer um dos três níveis assim né assim como o patrimônio material quando nós liberarmos também não importa onde se dê o sistema de proteção municipal estadual ou federal tá bom acho que é isso assim a gente tem que pensar em caminhos de proteção do patrimônio né mais alguma questão gente Erialdo só aproveitar que você entrou nesse ponto no caso peraí só o barulho aqui nesse caso a gente vai poder quando for sair né essa utilização do recurso restauro só para bens públicos imóveis públicos ou imóveis privados também a gente pretende que seja público e privado similar o que a gente faz no Fundo Cultura no Fundo Cultura na verdade a gente faz hoje só com bem privado porque era o que estava autorizado até então ou seja beneficiário de ação do Fundo Cultura até a gente fazer alteração agora do fundo a fundo era só por meio da projetos da sociedade civil mas o que a gente pretende é que seja público e privado aí tem uma questão assim que algumas procuradorias municipais se manifestaram contra por exemplo a intervenção em bens privados só que a Constituição já garante a Constituição Federal e o que a gente pretende é pensar num regramento que deixa absolutamente claro isso que a intervenção pode ser em bens públicos ou privados a gente pretende vamos ver se a gente consegue mais questões gente? Elialdo boa tarde aqui a gente tem a lei de de proteção ao tombamento municipal né temos todas as legislações eu acho que o que mais é impede a proteção é a falta de fiscalização e punição aqueles que não respeitam a legislação né então é um é um dilema assim local né entre a associação de oradores que protege o centro histórico o processo de tombamento estadual ainda não está efetivo porque se depender do município o município não tem verba para recuperação dos imóveis então é tem toda uma questão também de é como que eu vejo é é questão imobiliária né os imóveis estão no centro a valorização é é grande então é a gente está enterrado nesse instante é com essas questões assim de é eu gostaria de solicitar secundi que retornasse o o diálogo com os munícipes né os os proprietários dos imóveis tem interesse no tombamento para que o tombamento fosse realmente efetivado o mais rápido possível obrigado André é no caso específico de Santa Tereza é como já teve manifestação do conselho por mais que o tombamento ele não tenha sido efetivado ainda é quando no caso do patrimônio material no caso é é quando há um indicativo de interesse para aprofundar o sistema de de pesquisa assim né para ver se de fato vai tombar ou registrar o bem ele já está em tese protegido então qualquer intervenção ela tem que ser submetida submetida ao Conselho Estadual de Cultura e caso haja intervenção sem autorização aí não tem jeito é ministério público mesmo assim né infelizmente assim a gente eu nasci na Serra e quando era adolescente e começou a se falar em tombamento todo casario preservado assim do centro da Serra foi derrubado literalmente derrubado começou a falar de tombamento derrubou o estudo para justamente isso especulação imobiliária é uma pena né mas acho que isso também fala um pouco na minha opinião do que o Marcelo colocou e também você colocou e a Aline também colocou desse desafio nosso ainda de entender o que é de fato patrimônio e tombar um bem não significa congelá-lo no tempo significa na verdade proteger do ponto de vista da preservação da edificação porque ela tem um valor simbólico muito grande para todos nós mas acho que sim aí sobre a presença da Secult acho que o Luiz pode Luiz se você puder passar para a Patrícia que a Patrícia é gerente dessa área acho que aí André você tem contato o Rodrigo tem contato com a Patrícia também acho que fazer uma provocação com a Patrícia e até vem que petar essa questão do tombamento André eu ouço as conversas porque a gente está na mesa própria mas eu posso tentar pedir a quem é do setor lá para estar conversando com você me passa o seu telefone dá para passar o telefone Luiz eu pego o telefone com o o Vilha aqui e aí eu peço para ela te ligar para vocês conversarem ver que pode estar essa situação agradeço obrigada gente mais questões alguém alguém está abrindo o microfone passou a impressão bom gente acho que se não tem questões a gente encerrar por aqui então agradecer imensamente ao Luiz Luiz Henrique pela participação agradecer a todos vocês pela disponibilidade e aí nós vamos caminhar Luiz já deixa eu se despedir mas assim gente a gente semana que vem não tem encontro nosso último previsto é para o dia 27 de abril e depois a gente vai abrir uma reoferta que essa vai ser virtual assim dos encontros que nós realizamos em torno dos editais de seleção de projetos que foi com a equipe do Fundo Cultura e os editais de chamamento cujo marco legal é a lei federal de 2019 então a gente vai reofertar isso provavelmente no início de maio mas no dia 27 a gente tem um encontro e aí é o seguinte tem muita gente reclamando que tem que ser presencial e tal talvez o último seja interessante fazer presencial aí o Diego deve mandar para vocês amanhã Diego está aí na tela uma consulta assim uma consulta você quer que a última imersão seja só presencial ou só virtual como teve uma demanda disso também e a gente define com base no número maior de manifestações assim né cara infelizmente assim porque o formato ímpodo a gente não vai conseguir fazer então talvez o último encontro talvez vale o esforço considerando que a gente tem cerca de 15 dias aí né para realizar e amanhã a gente já dispara isso tá bom e aí a gente acorda o último encontro da forma que vocês acharem melhor só com a ressalva que se for mais são 50 lugares né alguém falou eu 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 estou aqui então só para para alinhar no dia 19 então na próxima terça não tem encontro né não tem união é isso é isso a gente é colocado porque no meio do feriado a gente ficou com um pouco de receio a gente é colocado a previsão de um encontro com os municípios que não aderiram ao fundo ainda os outros 32 mas a gente até tirou que no processo de consulta mesmo a gente já viu que não ia render assim né entre blocos de feriado assim não adianta então vai ser dia 27 a gente define se vai ser presencial ou não e provavelmente nessa primeira semana de maio a gente faz a reoferta virtual daqueles módulos que nós tivemos problema a gente não vai falar sobre legislação e plano de ação novamente que foi só aquele encontro presencial porque de um jeito ou de outro a gente já está tratando com vocês sobre esse tema assim na lida do dia a dia assim do plano de ação e a gente vai provavelmente fazer um encontro sobre legislação e sobre plano de ação com os municípios que não aderiram em outro momento e a gente abre para todo mundo tá bom mas gente obrigado mais uma vez assim né pela disponibilidade de vocês espero a gente que a gente está tentando fazer apresentar as pessoas da Secult que cuidam desses temas que a gente vem tratando aqui e tentar de algum jeito colaborar com esse processo que é de todos nós não é um processo da Secult não é um processo de vocês não é um processo da sociedade civil somente é um processo de todos nós e a gente espera que a gente de alguma forma esteja contribuindo assim com temas que são tão caros assim né tá bom agradeço demais e o Luiz Henrique se quiser terminar aí Luiz fica à vontade obrigado Luiz só dar um recadinho aqui a gente pretende até quinta-feira de todos que mandaram os planos de ação a gente liberar tá agora a gente consegue já foram vários já foram mas a gente está e foi pela ordem tá gente de quem chegou a gente está liberando aí até quinta-feira acho que a gente consegue liberar todos aí tá quero agradecer a oportunidade até mesmo para estar conhecendo um pouco mais né de quem são os gestores né quem está trabalhando com a cultura do Estado embora me ponha à disposição né para qualquer informação eventual que vocês desejarem dentro do que nós conversamos ou dentro do que necessitarem que diz respeito ao patrimônio e memória estou à disposição ok boa tarde a todos valeu gente um abraço até a próxima muito obrigada muito obrigada foi ótimo tchau 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 Obrigado.